E a gente vai ter que decidir tudo nesse sorteio. Sabe que sorteio, Maicon? Mano, eu tô preparado, tô pronto. Que? Hã? Que? Que? Eu sorteio de partida aqui, gente. Vamos? Vai, vai, vamos começar. Quem vai começar? Fila, 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 fila. Começa a fila. Tá, tô na fila. Pronto, tô primeiro. Vai lá, aperta, Maicon. Por que eu tenho que ser primeiro sempre? Por que eu tenho que ser primeiro sempre? Porque você é o cara que tá ganhando sempre. Você é o primeiro, tipo, você ganha tudo. Eu tirei um. E agora? O que eu faço? Agora sai de perto. Tá perto de novo? Sai de perto, sai de perto. Tá bom, tá bom, tá bom. Tirei um. Portuga, portuga, vai. Eu? Tá bom, vai. Tô com sorte. Roxo, tirei dois. Tá, tá, tá. Vou ir lá. Ai, filho da mãe. Tirei três. Ou seja, eu não vou batalhar a primeira fase porque o meu competidor deu W, ó. Ele fugiu. Como assim, Edu? Então você tem mais uma rodada pra se preparar, então? Você ganhou? Eu não sei. Mas isso é bom, mano. Porque, Edu, quer trocar comigo? Porque, tipo, daí eu tenho mais uma rodada pra me preparar. Tem certeza? Não, tô zoando. Eu quero lutar. Eu quero ir pro duelo. Porque eu já estou preparado. Hoje, vai, João. Sempre, sempre. Estou pronto. Tira um, vai. Tirou um. Lindo, maravilhoso. Pode pegar pra você aí, ó. Pode pegar pra você aí, ó. Então eu vou contra quem? Quem que é o Roxinho? Fortuga. Eu vou ser. Ê, Fortuquinha, viu? E o Edu tem mais uma rodada pra se preparar. Então ficou assim, né, gente? Eu vou descer ali pra baixo, ver como que tá minhas coisas e tal, conversar com a galera. Enquanto isso, vocês vão batalhando aí. E eu já volto aí pra pegar os vencedores, né? Porque eu já venci. Em teoria, eu já venci. Então, por favor, alguém pode jogar água aqui pra nós? Ah, vou de... Ah, vai, pula aí mesmo de Pokémon aí, vai. Pula de ponta. Bate o Edu e derruba ele lá logo. É, mete o louco aí, ó. Vai, só pula, só vai. Tá louco? Você não tem Pokémon que voa, não? Acho que não. Tira água, tira água. Gente, vamos cortar a água dele. Tira água, tira água. Isso, isso, isso. Ô, galera, caso vocês não tenham sacado ainda, tipo... A água já rolou aqui embaixo, tipo... Mesmo vocês tirem a água em cima, não vai funcionar, né? Mas beleza. Pode ser iludido mesmo. Tá bom, né? Então, vamos lá, Portuga. É, agora acabou, né? Os ensinamentos, as ajudas, a amizade. Agora, de lado, o negócio é a batalha. Agora é a batalha, ó. Eu vou vestir meu chapéuzinho da sorte aqui, cabeça de Creeper. Tô preparado? Você tá preparado mesmo? Você já separou teus Pokémon? Eu já separei tudo. O que você vai usar? Eu já separei tudo e Portuga, ó. Independente de quem ganhar aqui, deseja sorte pra tu, tá? Eu também. Eu tô em dúvida. Eu tenho algumas coisas aqui que dá pra usar, mas eu não sei não, hein? Ah, vamos decidir isso aqui também. Eu também já tava pensando, vamos usar item de batalha com o Potion Revival ou não? Vou deixar você escolher. Tipo... Eu não tenho muita coisa, então, pra mim, é diferente. Não sei o que escolhe, mas ele pode usar um Revival em cada Pokémon. Vamos fazer o seguinte, a gente tem direito a três Revival e três Potion. Em cada Pokémon? Não, não. Ao todo. Ao todo? Beleza. Ao todo. Você vai ter que usar com sabedoria. Beleza. Então, ao todo, três Revival e três Potion. Só firmando aqui. Então, bora pra batalha, então. Melhor de três? Melhor de três. Só vamo, então. Vai lá. Três, dois, um e... Vai! Ih, opa. Deixa eu dar o... Joga o teu, joga o teu, joga o teu. Joga o meu, joga o mesmo. Aqui, né? Não é injusto eu trocar pra outro Pokémon. Então, vamos lá. Vamos ver o que eu vou usar aqui, hein, velho. Eu tô... Vai, eu vou usar esse aqui. Vence bem, Verduga. Olha, ó. Verduga usou um golpe bom. Mas agora, ó. O que a gente faz? Mata ele. Nossa! Perdi que ganhou a primeira. Olha! Ganhou a primeira. Nice! Nice, mas agora eu não posso mais brincar, né? É, não pode, né? Não posso mais brincar, então. Eu vou usar esse daí. Beleza. Tá. Vamos lá. Agora eu espero que dê resultado. Agora... Agora acabou, Verduga. Infelizmente, você duelou bem, mas a vida é assim, cheia de dificuldade. Filha da mãe, botou pra dormir meu Swampert. Swampert, acorda. Vamos, Swampert. Não, não vai acordar. Não vai. Infelizmente, não vai, porque esse Ganga aqui nunca me deixa na mão. Obrigado. Bom, ele eliminou, soltou esse Ganga. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Já sei. Vamos lá. Sua vez, meu querido. Vamos lá, então. Boa. Mais um Ice Beam pra que eu terminar. Beleza. Não vai ser tão fácil assim. Filha da mãe. Ice Beam boa, Articuno. Nossa, o Articuno tá destruindo, cara. Esse Articuno, boa. Treinei ele com muito carinho. Você me ajudou ainda. Esse aqui é o famoso. Ajudei mesmo. Então, deixa eu andar aqui. Vamos usar isso aqui. Eu não tô vendo que Pokémon que é isso aí. Ih, rapaz. Pokémon que é bala. Ah, é um Lugia. O que eu posso usar aqui? Bom, ele é água e psíquico. Eu não lembro qual que é o Lugia. Tá. Eu vou usar meu ataque mais forte. Blizzard. Mais um. Vai, vamos Articuno. Vai. Caramba. Não, agora eu... Foi. Aí o Lugia, tipo, nossa. Nossa, a batalha tá boa, hein? A batalha tá boa, hein? Vamos lá. Ice Beam, Ice Beam. Nossa, o Articuno. Nice, Portugal. Ué, vamos lá. Eita, eita, aconteceu. Apareceu um ferro. Nossa, o ferro de gator apareceu aqui e morreu. Nice, mas agora eu não posso pegar mais leve com você, né, Portugal, infelizmente. Mas a vida é assim mesmo. Não. Não posso mais pegar leve com você, infelizmente. Porque você tá... Está complicado. É agora. Eu sabia que eu ia precisar dele. Eu sabia que eu ia precisar de você, meu amigo. Ai, meu amigo. Eu não diria ter feito isso. Vamos lá, com o Freezeray. Hum, não. Você já tava esperando ele, né? Já, já tá esperando já. Tava esperando já com os pokémons. Tava esperando. Tava esperando esse pokémons. Ah. Mas por que que os pokémons tão pro gata com o nome de Lugia no Raikwaza? Vai enganar o povo. Desculpa, Portugal, mas... Agora... É bom você matar esse meu pokémon. Vou dar uma chance pra você. Porque... Você comecei pegando leve e quase... Olha, me surpreendeu, Portugal. Nossa, te ajudei muito mesmo. É sério. Vamos lá, Portugal. É que eu tô pensando. Porque é o seguinte. A estratégia ficou complicada, gente. Se eu trocar pro pokémon que eu sei que mata ele... Eu posso tomar um ataque e morrer. É isso que eu tô com medo. Se eu deixar o... Simbilei, eu perco pro Mewtwo. Que sabe, Portugal. Complicado, hein? Complicado. Tá. Vai ter que ser você, filha da mãe. É você... Que vai ter que aguentar o dano. Bom, agora o que eu posso usar aqui? Ah, já sei. Já sei. Vamos lá. Esse ataque vai ser efetivo. Se eu não me matar num hit só... Não matou num hit só. Não matou num hit só. Eu sabia. Eu sabia. Adeus. Infelizmente, você não matou num hit só, Portugal. Eu vou eliminar muito pokémon seu. Desculpa. Não enterrou. Desculpa, Portugal. Mas... Você teve a sua chance. Isso é o lado bom. Tive a sua chance. Não teve? Tive. Tive a minha chance. Vai lá, Lacazan. A sua vez. Calma aí. Negócio aqui. Beleza. Não matou? Ah, eu não matei. Ai, do céu. Então... Erro ataque. Erro ataque. Matei. Pô, Lacazan. Eu fiz bobagem aqui, mas não tem problema. É um Lacazan, né? Uhum. Então... Charizard, tá. Faz tempo que eu uso no Charizard. Só... Calma. Fogão nele, Charizard! Calma aí. Beleza. É agora. Fogão nele. Mother Psych. Nossa! O Lacazan. Obrigado, Sky. Foi você que deu essa estratégia. Nossa, olha, tá usando bem a estratégia. Mas agora, adeus. Não, mas isso não vai morrer. Beleza. É agora. Simbilei, tá nas suas mãos. Será que Simbilei vai conseguir? Não sei. Simbilei vai matar, mas... É o último Pokémon. É o último Pokémon. Ih, já vai. Vai demorar um tempo. Vai demorar um tempo. Vai, não. Esse aqui vai ser eliminado. Mas o que eu vou fazer? Vou fazer um negócio aqui. Que vai... Me ajudar muito. E eu tenho que fazer isso. Não tem escolha. Beleza. Vai ver isso aqui. Opa, acamo. Vem isso aqui. Esse aqui. Beleza. Beleza. Você é da mãe. Boa. Opa. Eu ganhei. Eu... Calma aí. Eu ganhei uma. Ganhou uma. Boa, Vertuga. Ah, moleque. 1x0, 1x0. Nice. Boa, nice. Agora vamos, hein. Agora é a segunda. Agora é a segunda. Você quer combinar o quê? A gente pode trocar Pokémon? Não, mesma coisa. Podemos trocar Pokémon. Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Agora vamos? Vamos lá. Pro duelo mesmo. Agora, maluco. Vamos lá. Se eu ganhar mais uma, eu tô na final, moleque. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Dá pra ganhar, gente. Dá pra ganhar. Vamos lá. Dá pra ganhar. 3, 2, 1. E foi. Rapaz, peraí. Mesmo? Mesmo esquema de sempre. O que ele vai usar? Eu não tenho certeza. Tá. Não. Não deu muito certo. Vai. Não. Com você. Calma aí. Ele tá carregando alguma... Ele tá bufando alguma coisa desse Raikwaza. Foi. Vai, Raikwaza. Boa. Nossa. Boa, molecote. Boa, molecote. Eu sabia. Eu tava esperando por isso. Eu tava esperando por isso. Bom, agora o que eu posso utilizar? Mano, eu tenho que tomar muito cuidado. É, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Porque um hit só, ele me mata. Uhum. Só que... Mano. Velho. Tá, vai. O Alakazam, eu acho que vai dar certo, porque ele tem speed. Eu não sei como você treinou esse Raikwaza seu. Já vou aqui já, né? Usar um pote meu. Então, eu só tenho mais dois. Ilha da mãe. Tenho só mais dois só. E seja agora. Ai, que raiva. Isso. Eu vou usar o counter dele. Se eu conseguir dar um... Boa, Raikwaza. Vai, Raikwaza. Rebeta eles. Nossa, meu Raikwaza nunca me deixa na mão. O que é esse Kyogre tá fazendo aqui? O que é o Kyogre aqui, mano? O que é isso? Boa. Nossa, meu... Eu amo esse meu Raikwaza. Raikwaza é o melhor. Ferrou, ferrou. Mas vamos dar aqui, então... Eu acho que eu tô confuso. Ah, não. Não tô confuso. Nossa. Meu Raikwaza tá bala. Boa, agora é o Raikwaza dele. É. Matou todo mundo. Matou todo mundo. Desculpa, Portuga, mas... Eu fiquei com medo, sei, Portuga. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Agora é a batalha final, Portuga. Um a um, Portuga. É agora. Você tá nervoso, Portuga? Peraí, peraí, peraí. Eu preciso pegar um Pokémon aqui, mano. Você tá nervoso? Ferrou, velho. Ferrou é a única chance que dá pra ganhar, mas eu preciso de um ataque, velho. Precisa de um ataque aqui. Acho que nenhum Pokémon dele... Nenhum Pokémon meu tem esse ataque. Ah? Não sei. Esse aqui é fraco. Vamos lá, Portuga. Ah, já sei. Já sei. Desculpe, meu amigo, mas você não vai poder ser utilizado agora. Esse aqui pode ser que seja a chave da minha vitória. Então vamos, então. Vai lá, preparado. Pegou a chave da sua vitória? Deixa eu recuperar. Pode ser, né? Porque ele tem uma habilidade especial e eu vou ter que usar ela. Entendi. Ela vai ter que ser utilizada agora. Entendi. Então vamos, então? Vai lá, foi. Mesmo esquema, hein? Mesmo esquema. Eu vou ter que mudar de Pokémon aqui dessa vez. Para eu mostrar o poder desse meu Pokémon aqui. Bala. Manda mais um aqui. Vamos lá, Mewtwo. Confio em você, Mewtwo. Vamos lá. Dá para ganhar desse Mewtwo. Será? Será que dá? Vamos ver. Ele está profando alguma coisa. Agora entra a bala. Nossa, você tem... Ah, eu entendi o que você tem. Eu percebi o que você tem. Você percebeu agora? Ah, eu percebi o que você tem. Ah, safado. Ah, mas você usou... Ah, você usou Recover. Beleza. Então, só morre aí, tio. Espera, 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 espera. Foi por causa do bagulho do Skype. Ah, agora você percebeu, né? Eu usei isso, né? E adeus, Syblade. Como você matou, meu Syblade? Porque eu tenho um golpe aqui especial para o Syblade, que eu não queria agora. Eu queria analisar os seus Pokémon. E você foi bem. Olha, mudou? Que Pokémon é esse? Ah, um árvore. Agora ferrou, agora ferrou. Eu não lembro qual árvore é bom. Beleza, mas eu vou matar com isso aqui mesmo. Vamos lá, Portugal. Confio em você aí, Portugal. Aqui está sendo um duelo muito bom. Esse duelo foi bom, hein? Na moral. Errou. Eu achei que ia conseguir matar. Agora o foda é que tem o... Ele é foda que tem o Raikwaza dele. Foi muito, muito bom. Ai, tomei um hit. O duelo foi ótimo. Eu gostei muito desses duelos. Eu gostei muito mesmo. Olha esse Mewtwo, que roubado. Adeus, Alakazan. Enfim. O Alakazan aguentou. Eu gostei muito desse duelo. Ah, adeus. Eu gostei muito desse duelo, Verduga. Ai, eu quase ganhei. Não acredito. Eu analisei bem. O problema é que... Acho que você não analisou muito bem os meus Pokémon. Você não deixou um carta na manga. Você expôs tudo. Que você tinha na manga. Mas foi bom. Pensa pro lado bom. Olha só. Quase ganhei. Quase. Foi por pouco. Foi por pouco. É. Porque eu não contava agora que se Mewtwo. Achei que se usava o Raikwaza, eu consegui matar o Raikwaza. Eu consegui matar ele. Só que eu não sabia desse ataque. Esse ataque pra matar o Simbilei. Não. Eu tinha tudo na manga. Eu tava querendo analisar o que que... Qual que... O que se podia fazer. E eu me surpreendi. Realmente. Isso me assustou, cara. Porque, tipo... Eu não esperava perder a primeira. Eu não esperava. Sinceramente. Eu também não esperava. Nem eu esperava ganhar a primeira. Você tava muito forte. Sabia que você tava muito forte. Mas eu vi. Seu Raikwaza tá muito forte. Seu Mewtwo tá muito forte. Aí vai ser difícil alguém ganhar aí. Mas valeu, Sky. Foi uma boa luta. Justa. Igualmente, cara. Igualmente. Infelizmente, cara. A gente se encontrou na semifinal, mano. Eu jurava que a gente ia pra final junto, hein, mano. Eu também, mano. Mas... É, mas fazer o que, né? É o destino. É o destino. E, pessoal. Pra quem não sabe. Vou explicar pra vocês aqui o que aconteceu. Simplesmente. O Edu e o João tão batalhando lá embaixo agora. Por quê? Porque o Edu, ele não tinha adversário pra enfrentar. E o João tinha perdido. Portuga também. Então, o Portuga e o João disputaram uma repescagem. E aí, o João foi o vencedor da repescagem. Agora, ele enfrenta o Edu. E um dos dois vencedores ali. E o Edu e o João vão pra final. E eu e o Sky somos uma outra semifinal, cara. Infelizmente, Sky. Nossa, mas é sério, Sky. A gente enfrenta na final, cara. É, a final ia ser mais da hora, né? Mas, velho, boa sorte pra vocês, Sky. Você me ajudou essa série inteira. Eu te ajudei a série inteira. Então, a gente se ajudou a série inteira, cara. Então, qualquer um de nós que vencer tá bom. Porque a gente se ajudou pra caramba e fomos bem, cara. Isso é o mais importante. Agora vai ser uma batalha, velho. Agora, finalmente, vai ser uma batalha. Eu espero que renda. E a gente vai fazer o quê, Sky? Vamos usar quantos revive? Quantas potions? Vamos fazer o quê? O que dá pra gente fazer assim, ó? É melhor de três, correto? Aham. Vamos nessa primeira não usar nada. Nem pote, nada. Sem nada. Sem nada. Demorou, então. Bora, bora, bora. Vamos fazer uma batalha justa e limpa pra ver o que vai acontecer. Exatamente. Mira no triângulo branco e joga seu Pokémon. Vai, nesse retângulo branco aqui. Olha, vai. Três, dois, boa sorte pra vocês, Sky. Três, dois, dois, vai. Vai. Beleza. Tá, você jogou o Slowpoke. Eu joguei o Mewtwo. Vai, vai, joga o Slowpoke mesmo. Aí, ó, fechou. Bora, mano. Eu nem usei o meu Mewtwo ainda, Sky. Eu acho que nem usei ele contra o João ainda. Então, é a primeira vez dele nessas grandes finais. Espero que ele esteja bom, porque eu treinei ele bem. Só que ele não é realmente o Mewtwo perfeito, mas ele tá bonzinho. Você mudou pro Tyranitar? Não. É que o nome do meu... Esse é Tyranitar. Ah, gente. Isso aqui é legal, pessoal. Ah, saquei, 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 saquei. Tá, mas explica um pouco aí. O que você fez nesse Slowpoke? Slowking, na verdade. Esse Slowking aqui, ele tá brabo, velho. Bom, no meu pensamento, ele tá brabo. Ele tá com muito Special Defense? Defesa? Ah, não sei. Ah, entendi. Então, bora, bora, bora. Vamos começar logo, vai. Eu vou começar aqui dando esse ataque. Espero que dê dano, né? Não, 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 cara. Eu sei o que você vai fazer. Você vai colocar... Ah, mano. Esse escombo é muito chato, mas vamos lá. Eu não sei muito o que vai acontecer. Eu vou usar agora esse aqui. Vamos ver se eu não morrer. Se eu não morrer. Ah, beleza. Agora, eu acho que esse aqui vai matar. Eu não sei se vai matar. Matou. Beleza. Sabia, sabia. Alguma carta na manga. Isso. Tá, eu vou usar o Tyranneter logo, porque esse meu Tyranneter aqui é uma verdadeira bosta. Ele não... Não, matou. Mas ele não presta pra nada. Fala pra esse Tyranneter não, esse meu Feralingator aqui. Ele é realmente um... É o inicial cocôzão, que não presta pra nada. Tá, eu vou tentar... Ah, já tá... Não, eu espero que... Não, mas eu sei porque você jogou ele. Porque você sabe que eu... Ah, filha... Ah. Mano, tá, eu vou tentar matar. Eu não vou nem usar o bagulho, porque eu não tenho o que fazer. Não, eu sei o que você quer fazer. Você queria que eu... Tipo, você sabe que eu ia usar o Dragon Dance, então você já ia usar o Hypnose logo em seguida, pra depois usar... Só que eu não sei se vai... Ah, eu já tô ferrado já. Olha lá, eu sabia. Eu sabia que você ia fazer isso. Nossa, eu tinha certeza. Tá, deixa eu fazer uma parada aqui agora. Mano, eu vou ter que fazer isso aqui, cara. Ah, rapaz. Calma aí. Eu vou ter que trocar pro coisa não morrer. Agora eu vou usar isso aqui. Tem que pegar isso aqui. Boa, pegou. É. Pegou, né? Pera, que bosta, mano. Não acredito. Tipo, o complicado é que eu sabia que você ia jogar o Gengar de segunda, porque provavelmente... Eu tenho muito Pokémon que bufa, tá ligado? Então é embaçado. Tá, você jogou isso daí? Vamos ver, vamos ver. Deixa eu pensar... Eu acho que não tá muito forte isso aqui, né, cara? Mas eu... Vamos ver se eu consigo deixar ele forte. Bora lá, então. Vamos lá. Eu vou tentar fazer funcionar agora aqui. Ih, pegou. É muito chato esse combo. Agora eu vou dar o Sluid Bomb pra deixar... Ah, não... Nossa, agora o Brise. Tá, eu vou dar isso aqui, então. Espero que dê dano. Ai! Tá, não deu muito dano, não. Você tá com leftovers nele? Tô. É o Sluid. Estou, estou... Tá embaçado, velho. É que você jogou certinho, mano. Tá, eu vou usar o Groundon agora. Meu Deus. Espero que ele dê muito... Já se errou, já. Esse aqui tá forte, meu Pokémon. Eu acho que eu falei um combo com ele meio pesado, velho. Ah, eu tô vendo mesmo que essa porcaria tá muito forte. É, eu já era. Mano, eu perdia, na verdade, ali, foi no coisa. Tipo, na hora que você jogou o Gengar, eu perdi já. Porque não tinha nem o que fazer. E eu, tipo, eu não esperava. Porque eu tava com medo, realmente, do seu... Do seu Kyogre. Porque, tipo, o seu Kyogre tava... Ah, ele tá forte, só que eu não esperava um... Ah, ele nem funcionou o ataque. Eu não sei porquê. Ah, ele já ferrou, já, agora. Nossa, rapaz. É, fi, tem que tentar dar o dano nele. Vai. Acho que eu vou conseguir matar, mas... Não vou conseguir matar, mas beleza. Mas mesmo assim, você tem o meu tio, velho. Nossa. Qual que é esse, sua tia? Minha tia é o Charizardão. Ô, esse aqui é o dragão favorito. Tá, vamos lá. Ele vai morrer, né, mas fazer o quê? Beleza, já era. Agora sobrou o Feraligator dormindo. Já era, mano. Não, mas o meu Charizard não tá tão naquelas coisas. Nossa. É, não tem muito o que fazer, não. Eu vou tentar usar isso daqui. Não vai rolar, eu acho, não. Não mais nem, vai aqui. Tô usando tantos golpes aqui que eu não... Ah, não tem mais o que fazer. Já era, tipo, eu, na verdade, eu perdi ali. É, já era, acabou. Mú? Matou, tá bom. Aí... Mano, você tem ainda. Ah, Mewtwo. Ah, acabou, acabou. Já era, já era, já era. Entrou, não sei por quê. Mas eu não sei, tipo, aconteceu que eu perdi no Gangle, velho. Esse foi o grande problema, mano. Que bosta. Tá, agora vamos fazer o quê, Sky, na segunda? Agora o que você acha de... Vamos... Você tem Revival normal, sem ser o Max? Não. Ah, porque dá pra usar o Max, eu tô sem. Aí isso é meio injusto nós usaríamos. Não, agora vamos fazer assim, então. Vamos poder usar o ilimitado, bora. Como assim? Limitado. Usar o tanto que quiser? É. Aí na última, gente, se o caso eu ganhar, ou sei lá, a gente depois vê. Ah, beleza, então pode ser, pode ser, pode ser. Então vai, então vai. Vamos usar o ilimitado agora. Então vai, eu vou começar aqui. Ah, velho, nem sei mais o que vou começar. Vou usar o que começar com esse aqui, ó. Vai. Bora. Ah, deu, até que foi legal isso, vai. Não pegou, né? Não pegou essa bosta, né? Vai, agora pegou. Nossa, esse é o Moltres, né? Olha o nome do Pokémon é Moltres, tá ligado? Esse é o Moltres, bom. Beleza. O cara chama... O nome do Pokémon é Moltres. Se eu não conseguir tirar o som... Aí, boa, saiu do som. Tá bom. Como que você tirou isso? Não, na sorte, logicamente, foi. Ah, mano, o complicado é que você fala liguete e ele tomou um hit, cara. Não tomou, por marco de Deus, né? Tá, eu tô tentando tirar. Agora eu vou usar isso daqui. Nossa, velho, what a hell? Ai, que... Pee, mano. Tá, agora eu vou tentar aqui, vai. Mano, esse Mewtwo tá muito embaçado. Eu não vou conseguir matar no hit que eu isso aqui, então eu vou morrer. Mas beleza. Ai, caralho. O que que vai ter agora? Vai dar trabalho. Mas vamos ver se eu consigo. Se eu não morrer no hit kill, eu consigo. Esse é meu medo. Nossa, fe... Ah, deixou paralisado. Caraca, você encolpe... Que isso? Que isso? Eu coloquei, né, mano? Pra dar aquela sustância, né, velho? Nossa, meu parça. É, fi, tem que colocar uns ataquinhos diferentes. Beleza, vou colocar essa porcaria aí, né? Deixa eu tentar aqui fazer umas paradas. Beleza, tá. Você usou os bagulho e tudo aí. Isso aqui dá, bom. Vai. Espero que pegue. Vai. Tá bom. Deu um dano massa. Vai, de novo. Você tá bufando essa porcaria, né? Ele vai chegar dando mil danos aí, né? Tá paralisado. Tá bom. Toma mais um thunder. Mano, eu vou ter que levar no thunder isso daí, velho. Beleza. Deixa eu ver. Um vez... Ai, cara. Eu não vou dar muito dano. Ah, fica paralisado. Coisa chata, mano. É muito chato isso aí, velho. Na moral. Sério, eu não esperava isso ser o Kyogre. Nunca. O quê? Nunca passando na minha cabeça se ia ter um golpe... Elétrico? Ô, louco, mano. Todo mundo coloca golpe elétrico no Kyogre. Não, não chegou a passar. Não imaginava isso, cara. Ô, louco, mano. Todo mundo põe. Coisa chata, mano. Tem que só tirar o máximo possível de HP. E tentar. Vai, vai. Vai, Kyogre. Dá um hit nessa bosta. Mata agora. Ah, você curou essa porcaria. Ah, não. Tá, eu vou usar agora aqui o quê? Deixa eu ver. Deixa eu usar aqui. Beleza. Recuperar tudo ele. Mano, eu sei que... Você tá bufando tanto isso daí? O que você tá fazendo com isso aí, mano? Eu não tô entendendo até agora o que você tá fazendo com esse coisa aí. Eu desci esse bicho aqui e deixei ele no limite. Não, eu tô vendo que você tá bufando o bagulho aí até o talo mesmo. Agora vai. Acho que agora... O problema é que, tipo, o Kyogre é complicado se lidar. Tem que fazer um negócio aqui nesse Pokémon aqui. Beleza. Acho que agora vai. Vamos ver. Sinal 20. Ah, acho que você vai, né? Não vou. Você tá bufando 15 rounds esse bagulho aí. Mas eu tô tudo seco. Foi meia hora que você tá aí bufando esse barato. Deixa eu curar agora aqui de novo, né? Porque senão eu tô pego. Vai lá. Nossa, mas o ruim é que você ficou tanto tempo bufando. Quanto tempo que durou esses buffs que você colocou nele? Ah, ele não sai, né? Calm Mind. Ah, é Calm Mind. Entendi. Ah, mas, tipo, você colocou tanto tempo esses buffs aí que, pelo amor de Deus, hein, mano? Você ficou mil rounds sem atacar. Se eu tivesse aquele bagulho que aumenta... Nossa, mano, isso aqui vai ser infinito, velho. Não vai ter como. Meu Deus do céu. Vai acabar nunca isso daqui. Eu até ouvi. Batalha infinita aqui, né? Nunca mais acaba. Não, mano. Tá isso daqui. Não, mano. Vai acabar isso aqui, mano. Vai acabar isso aqui. Eu praticamente nem vou usar mais. Espero que acabe realmente, né? Realmente nem vou usar. Porque tá embaçado o bagulho. Nossa. Ah, não. Paralizado não. Aí quebra minhas pernas. Vai, agora vai, 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 vai. Mata a bosta. Vai. É meu recover. Ele pegou o recover? Sério que pegou o recover? Que bosta. Será que vai pegar esse golpe? Às vezes paralizado não funciona 100%. É boa. Boa. Pegou. Agora eu vou ter que usar... Não vai funcionar. Eu vou ter que usar ele. Ai, meu pai. Se pegar eu mato. O quê? Porque pegar o quê? Se pegar esse golpe que eu mato. Eu sei que você vai matar ele de primeira. Mas eu já fiz um esquema aqui. Ah, não. Tinha que preparar o terreno pra ele, mano. Eu sei que ele não tava muito... Que saco de Pokémon. Fazer o quê, parça? É a vida, é a vida. Agora eu vou usar aqui. Deixa eu ver. Vai ficar tipo... Não, vai ser infinito. Galera, isso aqui vai ser um filme, tá? Vou pegar a pipoca aí já. Filho do Pokémon, parça. Nunca mais vai acabar isso aqui, mano. Na vida. É uma batalha a mim, mano. Vou ter cansado. O bagulho é infinito aqui. Tá, deixa eu agora tentar fazer os bagulhos. O Dragon Dance, vai. Por favor, funciona direito. Boa qualidade. Ah, eu tô vendo. Mano, eu sei que não vai funcionar. Não, não. É, isso aqui. Beleza. Agora, mano, eu tinha que usar o bagulho que aumenta. Só que eu não tenho essa bosta. Pra poder usar, tipo, os ataques em Pokémon voador. Aham. Só que eu não sei se vai funcionar. Mas vai isso aqui, mano. Ah, funcionou. Tá bom. Eu não sabia. Eu jurava que não ia funcionar, tá ligado? Mas eu vou matar ele aqui. Isso aqui. Ele vou matar. Então, cuidado com essa porcaria aí, né? Então, cuidado com esse Pokémonzinho aqui, que é brabo. Ah, eu sei com essa coisinha braba. Ah, não. Beleza. Conseguiu. Tá, agora eu vou fazer o quê? De novo. Vai lá. Cura de novo. Mano, o complicado é que vai ficar fazendo isso aqui toda hora, né? Eu tô ligado que vai ser o bagulho. Esse seu Pokémon é bem chato, na real. Esse Slowking aí tá chato. Tem sorte que um golpe aqui dele, que é o principal, que é o Hiding Power, não está pegando nessa versão. Beleza. Eu já matei. Que isso, meu parço? É o famoso buff, né, mano? Buff do Tyranneter, famoso, sem presente aí nas grandes batalhas. Ah, não, cara. Não gosto desse buff, não. Ó, mano, buffzinho, parço, pra dar aquela sustância. Tem que usar aqui, né? O que que é isso? Ah, você veio com ele, então? Então, você veio com ele. Tem que ir com ele, tem que ir. Ai, cara. Tá, eu vou usar... Isso aqui não vai funcionar. Vai ter que ser isso aqui mesmo. Vai lá, espero que funcione. Não, não deu dano, né? Então, vai isso aqui. Ah, você colocou pra dormir já, né? Agora você vai ficar dando Dreamhater, Dreamhater. Eu sei, diz, parço. Mas relaxa aqui, ó. A gente vai na contenção. Aqui, ó. Seu Dreamhater foi realmente à toa. Calma aí, deixa eu usar isso daqui, então. Beleza. Não foi à toa. Aí, ó. Tá, agora eu vou... Um propósito por trás disso tudo, né? Todo um propósito por trás disso. É, tem um propósito. Aí, sabia? Não sei? É, não sei, né? Vai que de repente, do nada, acontece alguma coisa aí. Beleza. Tá se bufando igual um louco. Tá dando um... Eu não tô me bufando, não, mano. Você tá me sentindo um monstro. Onde que eu tô me bufando? Não tô nada, mano. Esse meu tirão tá... Tem parço lá pro seu bichão. Tá elegante no duelo, hein? Chato pra caramba. Tá vindo agora. De novo, o Rebimbador voltou pro duelo, né? Voltou. Isso aí não existe nunca. O bagulho voltou pro duelo. Mas toma um hit aí, só pra ficar esperto. Beleza, depois voltou de novo também. Eu vou botar tudo junto aqui. Das singles aqui. Todo mundo morrendo nesse tranc também. Ah, meu morreu também. Quem? Como que meu bichão morreu? Agora vamos... Vamos que vamos. Taca fogo nisso aqui agora também. Não quero nem saber. Nossa senhora, agora vai ser tenso, hein, mano. Tá, beleza. Eu vou usar o quê aqui? Vem quanto meu motro. Vai esse aqui. Espero que dê dano o suficiente pra matar. É, daquele jeito, né? Você tá com calma e mind nele? Talvez eu esteja. Toma cuidado. Não, é, não vai falar pros parça, não. Nossa, que você tá usando. Agora não é nada. Ah, agora não é nada, né? Entendi. Beleza. Beleza, então. Você não tá usando nada, né? Não! Filha da mãe. Aê, ó. Nice. Isso que eu desprezo, minha jogada... Jogada foda. Jogada perfeita. Planejada. Filha da mãe. Será que é que vai que... Ah, não. Ah, não caiu. Não, 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 não. Aí é injustiça. Ah, eu... Ice Bing. Ice Bing pra dar aquela assistante. Psss. Vai, mata. Vai, Ice Bing. Ok. Ah, pegou, pegou. É bom. Achei que não ia pegar, né, mano? Nice. Duelo. Deixa eu voltar de novo. Beleza, o cara voltou de novo. Eu tô cansado já. Não aguento mais esse Gengar. Esse bicho toda hora volta das cinzas, mano. Eu, o que é o poderoso Gengar? Beleza. Vem um banado aí, mano. É o poderoso Gengar, filho. Só, só. Nossa senhora, tá embaçado esse duelo, hein, mano. Fala pra vocês, Kai. Tá, tá segurado. Tranquilo, véi. Sabia que ia durar tanto se não. Caraca, mano. Mas tá bom. Tá boa a batalha. O duelo aqui tá embaçado. Duel. Tá louco. Tá louco. Pai do céu, mano. Esse duelo aqui tá cansando, véi. Mano, eu tô ficando cansado já. Nossa batalha tá duradoura, parça. Exatamente. Vai, 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 vai. Deixa eu ver que o ar bugou aqui. Bugou, lagou, lagou. O que aconteceu? Puxa. Ah, não. Aí. Ah, não. Ah, bom. Achei que não ia. Achei que ia bugar tudo aqui. Aí, beleza. Então, volta pra batalha, maluco. Beleza, o cara voltou de novo, né, mano. Esse famoso... Esse Gengar aí, pelo amor de Deus. Esse Gengar não desiste. Nunca. Se ele não parasse de voltar da cinza assim, seria até mais fácil. Mas não, o Pokémon é o famoso, não desiste nunca. Calma aí, deixa eu usar aqui umas paradas. Eu não aguento mais, cara. Eu realmente não aguento. Essa batalha não vai dar, porque eu vi que não tem com assim, cara. Não dá, não dá, mano. Tem que colocar limite mesmo pra gente, porque tá embaçado mesmo o negócio aqui, hein. Vou falar bem a verdade pra você. Tá tenso. Tá, beleza. Vamos lá. Você de novo, meu parça. Só você pra matar essa boss rebimbadora aí, mano. Eita, não. Será que vai aqui? Não sei, mano. Você tá bufando essa porcaria até o... O babundo estourar, né? Fazendo outra coisa aqui agora. Ah, o que que tá fazendo? Ah, eu até imagino. Nossa, a hora que ele colocar esse Mewtwo, ele vai tá... Nossa. Certeza que ele tá bufando o bagulho. E até o talo lá com os itens de batalha. Tem certeza. Não, não. Será que não? Não, 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 não. Quem que empolgou alguns Pokémon meu aqui, cara? É certo? Beleza, deve, 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 deve. Estou falando? Tem um Pokémon que eu tô... O meu tio não conseguiu reviver ele. Não sei o que aconteceu. Ah, que beleza, né, mano? Isso é bom. Eu fui ver, não tô conseguindo. Eu acho que deve ter bugado, mas dá nada. Tá acabando. Dá nada. Dá nada. Dá nada. O cara tá tão equipado ali que ele... Não, dá nada. Só mais um Pokémon só, né, mano? Só mais um Pokémon aqui, mano. Só mais um aqui que eu não consegui reviver, mas... Tem mais cinco aqui dos Waddle. Ai, mãe. Mas esse rebimbador é só o Tyrannter mesmo pra matar ele. Que eu vou falar pro senhor. Ó, de novo, essa porcaria voltou da cinza, mano. Eu não aguento mais esse Pokémon, velho. Esse que não diz isso que... Eu já vi a cara desse Pokémon em 1.350 mil vezes. Peraí, 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 então. Não, eu pari, eu pari. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Vamos parar agora dos nossos bagulhos? Vamos. O que que não dá mais? Ó, eu tô confiando na sua cara, hein? Não, sério, eu não vou usar mais. Beleza, foi os dois. Tá, agora ele tem o danado do Mewtwo dele. Não, eu não tenho... Essa não tá dando pra reviver ele. Não sei o que aconteceu. Deve ter bugado, sei lá. Mas deixa eu ter problema. Tá, vai. Precisa strike. É, eu vou morrer aqui com... Ganhou? Acabou? Acabou, ganhou. 1x1, 1x1. 1x1. Nossa, essa foi embaçada, hein, Sky. Cara, não quero mais... Caraca, velho. Essa foi tensa, mano. Essa foi tensa, cara. Não quer de item, não. Tá, sem item de novo? Sem item, vamos sem item. Agora pra finalizar. Não, 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 não. Sem item, não. Vamos usar com sabedoria. Vamos lá. 5 revive. Mas não tinha que você usar a revive do normal? Porque eu não... Eu não tenho, mano. Se eu tirar, você usa? Não. Vacilou? Tá bom. Nossa. Agora vamos pra batalha. 5 revive de cada um. E vamos ver. 5 full restore. E 5 max elixir. Fechou? Beleza, fechou então. 5 demorou então. É a última batalha. É a batalha do zelo. Deixa eu só... Bom sorte, Sky. Foi bom, foi bom. Muito bom do ela aí. Tô gostando. Tá legal. E bora lá, Sky. Agora é nóis, parça. Então só... Só... Vamos pra 3. Go, 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 go. Vai. Vamos, mano. 1, 2, 3. Vai, 3, 2, 1. E vai. Só vai. Eita, mano. Que delícia. Acertei na hora de jogar. Acertou, cara. Que beleza. Eu acertei, Sky. Que houve. Que delícia acertar. Bem na hora do Pokémon certo. É. Não, isso aqui já... Beleza, já. Beleza. Agora eu acertei. Pô, cara. Aceita a morte. Mano, foi muito, tipo, foi muito na cagada, velho. Eu não imaginava, sério. Nossa, mano. Eu... Ai, cara. Tá, vai. Beleza. Pegou. E agora vai. Beleza. Ah, eu vou junto. Mano, o que você colocou nesse Gengar pra ele ficar levando os Pokémon junto? Ah, é um segredo aí, né? Que a gente tem e tal. Ah, entendi. É um segredo que a gente tem. Não, gente. É o destino... É o destino... O destino... O destino bonde. Tipo... Ah, entendi. Ele... Você usa esse bonde no final. Isso, exatamente. Basicamente isso que eu faço. Beleza. Tá. Agora eu vou usar isso aqui. E agora... Rezar pra... Vai lá. O problema é que... Aça a picaria desse Luger. O segundo vai me matar com o Hit-Soka. Olha lá. Ação eu matou o Hit-Soka, beleza? Mano, mas eu trabalhei certo. Eu trabalhei certo sobre ele ali, hein? Trabalhou. Vai. Você já usou alguma parada? Alguma revival? Eu usei um já. Eu tenho só quatro. Tá, beleza. Eu acho que eu usar um porque foi em desespera. Ai, meu Deus. Diga pro Gengarado. Ah, danada. Agora foi. Eu ainda não usei os meus. Ainda bem. Vai, 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 vai. Boa. Nossa. Que maluco. Nice, Tiranitar. Ai, esse Tiranitar tá dando trabalho, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, moleque. O Tiranitar tá dando trabalho. Eu não esperava esse Tiranitar. Boa. Eliminei ele. Problema. É isso aqui. Não tem escolha. Beleza. Não tem... Ah, não. Usei... Ai, caralho. Calma. Respira. O que você usou? Usou alguma coisa errada? Eu usei. Acabei usando. Beleza. Conseguimos aqui. Você já usou tanto survival? Usei um só. Só um. Vou aqui no... Vai lá. No muteu contra muteu aqui no duelo, né, mano? Meu parça. Vamos lá. Vamos no duelo aqui. Vai. Usou outro reviveu. Usei outro reviveu. Sim, meu parça. Ganhamos um round. Ganhamos um turno, hein? Vai lá. Nossa, eles over-cover. Over-cover. Calma aí. Agora nós over-... Isso aqui. Se eu não morrer... Ai, morri. Que... Não... Tá bom, tá bom. Tá bom. Matou o muteu dele. Boa, 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 galera. Boa. Ah, beleza. Ele jogou de novo essa porcaria aí, né? Meu Deus do céu. Segura o tranco pra mim. Tô vendo mesmo que você usa essas porcaria aí comigo. Tá. Vou fazer o quê? Eu não posso... Tá. O que que eu faço? É. Tem que fazer isso. Vai lá. Usei um revive. Pronto. Já usou dois, né? Usei dois. Beleza. Usei... Então... O que que eu vou fazer? Tá, mano. Eu não sei o que eu faço. Vai ter que ser isso aqui. Espero que tenha dano. Não sei se vai dar, não. Não. Ferrou, mano. Ferrou. Eu não sei, velho. Eu não lembro o que que mata Gengar, velho. Agora eu me esqueci. Eu devia ter estudado o que que é bom contra isso aí. Boa. Destiny Bond. Beleza. Vou usar isso aqui. Eu vou pegar e ter que usar isso aqui. Ai, meu. Acertei aqui. Beleza. Acertei de novo, hein, mano. Eu tô dando sorte, velho. A sorte tá comigo, Sky. Caraca, mas tá embaçado. Tá embaçado, Sky. Eu já usei mais um pote. Beleza. Eu não sei uma pote ainda. Eu marquei, Sky. Eu marquei. Eu não vi com o meu Max Revive e acabei pagando pelo preço. É, você devia ter trazido eles, mano. Isso foi o que eu pago pelo preço. Nice, mano. Nice. Caio Agrão. Nice, Caio Agrão. Vamos pro duelo. Acho que acabou. Vamos pro duelo. É, vamos lá, Caio Agrão. Você tá um Deus. Meu Caio Agrão ganha pra mim sozinho, Sky. Nossa, mano. Eu mesmo. Caio Agrão, eu não perci. Boa, parça. Já usou quantos você faz? Não, já. Acabou, já usou todos? Não, não usei todos ainda, mas não tem. Eu tenho só mais um. Tipo, o problema é que não tem mais como eu fazer mesmo. Chegou numa parte que não tem mais o que fazer sem se eu tivesse o Max Revive. Porque eu tenho que ir pra vida dele. Acabou, acabou, acabou. Acabou. Boa. Eu batalho louca, tio. Nossa, Sky, mano. Muito tempo essa batalha. Cara, essa foi embaçada. Sky, mas mano, sério, ó. Muito obrigado, Sky. Isso aqui, mano, foi uma batalha de final, de verdade mesmo. Porque eu vou falar pra você, eu esperava o Sky na final, mano. Sério mesmo. Mas Sky, ó, pode ter certeza, parça. Eu vou representar nós lá, porque você me ajudou a série inteira, mano. Naquela final lá, eu vou representar nós, porque todos esses meus ensinamentos, tipo, o que eu te ensinei, o que você me ensinou, o que eu não sabia, o que você me ensinou, o que eu te ensinei, que você não sabia também, sei lá, não sei se eu te ensinei. Mas, serviu pra alguma coisa, parça. Chegou na final, pelo menos. É isso aí, Sky. Bora lá, então, representa nós. É isso aí, mano. Representa nós. Bora. Bom, galera, como vocês podem ver, eu acabei perdendo, é... Como pode dizer? A primeira batalha, eu me dei bem, pelo fato que nós não usamos os Revival. E aí, continua assim. Só que, a segunda batalha já ficou muito complicada. Tipo, foi uma batalha intensa. Foi uma batalha muito boa mesmo. Cara, foi uma das melhores batalhas que eu já fiz no Pokémon, cara. Nunca foi uma batalha tão complicada que eu já fiz. Já na terceira, eu comecei errando. Eu acabei, por sorte dele, e azar meu, eu acabei atacando o meu Raikwaza como first, e ele atacou o Kyogre. Com isso, com isso azedou tudo. Eu devia ter... Eu pensei em iniciar com o meu Gengar e acabei não dando. Então, tipo, ali meio que desandou, porque eu acabei ficando nervoso também. Então, desandou. Ali desandou total, porque eu perdi dois rounds. Por que eu perdi dois rounds? Como assim, Sky? Primeiro, o round do Raikwaza, que eu sabia que ia levar hitkill. O segundo foi quando eu usei o Revival. E eu, infelizmente, não tinha o Revival Max Revival. Só tinha o Revival. Eu tinha esquecido. Cara, foi muito erro meu mesmo. Então, não ligo se vocês deram deslikes nesse vídeo, porque vocês esperavam mesmo que eu ganhasse. Mas, pra mim, foi uma batalha muito da hora. Foi ali, praticamente, foi uma batalha final. Porque foi uma batalha que vocês queriam tanto, 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 tanto. Então, tipo, praticamente foi isso. Foi, tipo, um 2x1. Foi uma batalha disputada pra caramba. O Maiko jogou muito bem. Soube fazer essas escolhas na hora de fazer os Pokémon ali. Mas, infelizmente, eu fiz uma escolha errada, que foi iniciar com o meu Raikwaza. Digamos que, infelizmente, o Raikwaza, que me levou à vitória, ele acabou me levando pra derrota nesse último vídeo. E não tinha mais o que eu fazer. Não adiantava eu ficar usando o Revival, porque uma hora ou outra eu ia perder. Porque ele tinha um Max, e ele não tinha usado ainda, eu já tinha usado. Então, ali, eu desisti. Eu realmente desisti, joguei por alto. E falei, não, beleza, acabou por aqui. Eu já... Chegou o ponto que eu aceitei a essa derrota. Mas é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que deve fazer. Deixe aquele like bolado. É isso aí. Eu aguardo vocês para os vídeos. Eu vou nessa. Falou e fui! Se você gostou desse vídeo, já sabe o que deve fazer.